1, 2, 3 Eu puxo aqui pra frente Vai! Vai! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Então, pô Vai! É... Aí faz mais curso, tá certo? Quer botar o microfone? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ele subiu o morro Sem gravata Dizendo que gostava Lá na tendinha Bebeu cachaça E até bateu Foi no meu barracão E lá no sol Lata de goiavada Lata de goiavada É mais um candidato As próximas das ações As próximas das ações As próximas das ações As próximas das ações Cabeça no lugar A entidade que estava incorporada Diz esse político Já estava na hora de votar Também disse Meu irmão Se ligar no que eu lhe vou dizer Hoje ele pede Sobó Se ligar no que eu vou lhe dizer Hoje ele lhe pede Então o alcanher Só a filha marcou Na polícia me bater Você puder mandou Hoje ele lhe pede Sobó Alcanhe o alcanhe Atéselhos Te ligar no que eu vou lhe dizer Música Sai a frase Vamos fazer oito mesmo Vamos fazer oito Não precisa fazer essa saída Já faz Eu dou a letra aqui Oi, a bateria continua nessa parte? Continua Não tem uma área com a parte que para? Tem uma letra da música depois? Nessa não Usa mais Até a corda posição Eu tenho os outros Eu não uso até porque você pode ser Mas como você pode ganhar O chobro eu vou falar Vamos lá Vamos dar bezerra Um, dois, três, quatro Vai, vai Aí Foi questão de beber água da chuva Foi lá na macumba, pediu ajuda Bateu cabeça no fogar A entidade que estava incorporada Disse esse político A gente já viu na hora de votar Então eu tenho que ser o meu irmão Se ligar no que eu vou lhe dizer Hoje ele perdeu a sua volta A gente já viu na polícia a lhe prever Se ligar no que eu vou lhe dizer Hoje ele perdeu a sua volta A gente já viu na polícia a lhe bater Hoje ele perdeu a sua volta A gente já viu na polícia a lhe prever Eu falei pra você Eu falei pra você A música é jocante, cara. A música é jocante.